Serão 43 mil residências visitadas em Parnaíba 177 recenseadores já estão desde o dia 1º em campo De porta em porta para cadastrar o Brasil O questionário é rápido, mas alguns enfrentam resistência Tem gente que recebe a gente super bem Convida para entrar, dar uma água Mas tem gente que está um pouco receosa Porque não sabe o que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Não sabe sobre o censo, não está acompanhando as notícias Tem medo de assalto porque é compreensível Mas as pessoas têm que tentar se acalmar Se estiver com um pouquinho de receio, atende da porta de casa mesmo A gente tenta fazer o nosso trabalho As pessoas têm que compreender que é essencial para o Brasil isso A visita do recenseador é sempre assim A abordagem é de maneira simples e até rápida Quando eles chegam nas residências, há dois tipos de questionário Um mais rápido, onde são realizadas 26 perguntas E um outro mais minucioso, em 77 perguntas A Iralice, que é historiadora, recebeu a recenseadora em casa Rapidamente respondeu o questionário Entre algumas perguntas, assuntos sobre escolaridade dos moradores da casa Se tem água encanada, entre outras Sem o censo, o governo não vai saber onde se precisa aplicar o dinheiro Na saúde, na habitação, na educação O censo é importante Nós tivemos dois anos aí que não foi possível o censo E isso talvez tenha deixado esse período de pandemia ainda mais complicado Por quê? Porque não tinha um número exato de habitantes A questão das vacinas Que tinha que vir aquele número X para a cidade Talvez não foi Porque não tinha os dados corretos Já que estava com dois anos que nós não tínhamos o censo A prestação das informações solicitadas pelos recenseadores São essenciais para mapear o Brasil E dar os subsídios para diversas políticas públicas Os recenseadores estão caracterizados E podem ser facilmente identificados no sistema do IBGE A partir do dia 1º de agosto Em seus trabalhos de ciência demográfica em 2022 Essa é uma pesquisa muito grande Que visa visitar todos os domicílios do Brasil E também muito importante Pois serve de subsídio para o planejamento de políticas públicas E de investimentos tanto no setor público como privado E também permite a gente traçar um perfil do brasileiro Como vai nosso país E essas ações permitem Por exemplo, alocação de recursos nos setores mais prioritários Por exemplo, saúde, educação, saneamento A importância da participação de toda a população na pesquisa